Tudo pronto para curtir essa primavera deslumbrante? Aqui temos umas crianças que já estão correndo em meio ao campo. Claro que com o distanciamento social não podemos fazer aglomerações, mas... Cada um à sua maneira vai ter que modificar o jeito de curtir as coisas boas e não deixar-se perder bons hábitos, como curtir a natureza, levar nossas crianças para conhecerem as coisas belas que Deus fez. Não só brinquedos eletrônicos, mas sair um pouquinho do convencional e ver essas belasuras efêmeras que caem e viram um tapete no chão. Obrigado.